Este é Maurício Meirelles. Sim, sou eu. E Maurício Meirelles está completando 10 anos de carreira. Uau, achei que só dois anos eu tinha. E Maurício Meirelles vai comemorar 10 anos de carreira no Espaço das Américas com um show muito especial. É, vai ser um show especial com textos inéditos assim. Sim, vai ter webbullying com convidados especiais. Webbullying também vai ser diferente. O show acontecerá no dia 30 de julho, às 8 horas da noite. É um horário bom. Compre os ingressos. Senhoras e senhores, eu tenho uma ideia hoje. Vamos ver se vai dar certo. Vou pedir para todo mundo pegar o seu próprio celular. Vocês vão participar do webbullying hoje comigo. Todo mundo vai entrar no Facebook agora, nesse exato momento. Entrar na comunidade. É uma comunidade que eu abri. Vocês vão aqui embaixo, ó. Clica nesse chat WhatsApp. Vocês vão entrar no meu WhatsApp aqui nesse exato momento. Todo mundo aqui vai estar no meu WhatsApp. E vocês vão fazer o webbullying junto comigo. Truce mandou. Você melhorou? Melhorei. Quem é Truce? Minha amiga. Sua amiga do quê? Era do colégio. Melhorei. Meu pênis ainda está com umas manchinhas. Era sobre isso, né? Estupradora de pelúcia. Que grupo é esse? É uma pessoa. Ela está aqui junto. Quem é gay? Ele está aqui também. Quem é favela? Cara, você não tem uma pessoa normal? Favelada. Pão a polonhesa. Pão a polonhesa. Pão a polonhesa. Essa pessoa sabe o que o nome dela é? Pão a polonhesa. Não, nenhuma pessoa sabe o que é o nome dela. Seu nome, no meu WhatsApp, está com o Pão a polonhesa. Por que Pão a polonhesa? Porque você come... É muito, muito complicado a história. Fala. Fala. Ela perguntou o que eu estava comendo. Peraí, peraí, peraí. Parem tudo. Ô, mano, é aquela tua amiga lá. Não está grávida, né? Tá. Novo grupo. Gravidez. Vai ter Gé e Pão a polonhesa. Jé, essa é a minha nova mamãe. Com você, Pão a polonhesa. Vamos ver o que está rolando aqui no grupo do show de Curitiba. Vamos dar essa foto aqui. Cachorro pra Emily. Entendeu? Estou de quatro pensando em você. Que é meu, não? Tá. Você está namorando? Não. Você está solteiro? Sim. Ah, tá. De onde ela é? Ela namorava um amigo meu. Hoje ela está solteira. Tá. Então posso ir pra frente. Pode. Tá. Está fazendo o que? Vamos ver o que ela está fazendo. Está fazendo o que? Estava assistindo com o Léo e a Evely. E agora estamos conversando sobre comida. Ivushi. Eu adoro comida. Manda um áudio. Estou me tocando. Vamos ver o que vai dar. Pão, moleza. Por que você me colocou naquele grupo? Porque eu acho que te engravidei. Já pegou ela? É mês. É isso. Me confirma isso, por favor. Estou sem dormir e segundo as minhas contas, você está grávida de mim. Você está sentindo dor no ombro? O cara que não sabe. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal. Aqui que a galera está mandando. Puta, é essa foto. Vou mandar pra mãe. Vamos ver o que aparece. Mãe, não tem. É a que apareceu ali mesmo. Coloca M.A. M.A. Família. Vou mandar pra família. Mãe, estou comendo. Acabou de acordar. Aqui comigo. Chupou meu pau e tudo. Eles vão me tirar do grupo de novo. Pela. A menina está aqui. Show Curitiba. Vamos ver o que está rolando aqui. Quem é esse maluco? Está aqui? Caralho, velho. Que porra de cabelo escroto. Vou mandar você pra alguém. Mona Lisa. Pronto. É da igreja. Demônio chegou. Cuidado com esse demônio. Em mim, sério? Mais ou menos. Que tipo de comida você curte? Orra. Áudio. Quando tem áudio, é bom. Gata, sim. Frango e frango. Frango e molho. Boleto é pura sustança. Eu não sei se... Cara, é milho. Não, não. É milho? Mano, ela está fazendo tipo o Joésio. Ela está gravando o áudio do maluco que não sabe. Minha mãe mandou áudio. Sua mãe mandou áudio? Puta que pariu. Chupou meu pau e tudo. Espera aí. Para de ser babado. Estão sendo babado. Leandro, onde é que você está, Leandro? Você não saiu com a Vanessa e o Thiago? Que palhaçada é essa aqui, Leandro? Estou no motel, fudendo. Deberia fazer isso. Não, não faz um dia. Sua mãe mandou áudio. Ela está mandando áudio. Puta puta. Ai, caralho. Para, babado. Leandro, que palhaçada é essa que você fez aí, que você mandou no Coisa da Família? O que é essa menina? Onde é que você está? Você não saiu com o Thiago ou com a Vanessa lá no negócio? O que está acontecendo, Leandro? Vocês são muito filha da puta. Pode mandar coisa. Vamos agora pirar a mãe do cara. Mandar para ela aqui. Para ela aqui. Peguei o carro. Já mandei. Mãe, comprei. Com dinheiro do pó. Foda-se. Sua mãe está por trás. Se prepare para o berro. Leandro, Leandro, por favor, Leandro. O que está acontecendo, Leandro? Onde é que você está? Você ficou doido, Leandro? O que aconteceu com você? Estou no meio do estádio. Galera, grita. Tipo, sei lá. Está tendo jogo hoje de algum time? Ei, Atlético. Sei lá. Ei, coxa. Vai tomar no cu. Sei lá. Não, não, não. Não vocês vão xingar. Ei, Palmeiras. Vai tomar no cu. Vai. Ei, Palmeiras. Faz o que vocês quiserem. Um, dois, três e... Ei, Palmeiras. Vai tomar no cu. Ei, Palmeiras. Vai tomar no cu. Leandro, é o seguinte. Eu vou passar para o teu pai tudo o que você está mandando para mim. Eu vou passar tudo para o WhatsApp dele para ver o que ele fala. Que estado, Leandro, você está aqui no meio do estado que você está? Hein? Por favor, Leandro. O que está acontecendo, Leandro? Você quer me deixar doido? Você quer me enlouquecer? Leandro, Leandro, por favor, filho. O que está acontecendo, Leandro? Ô, Leandro, eu estou ficando desesperado aqui em casa, Leandro. Parou, parou. Quando eu falo a palavra desespero, eu paro. Mãe, estou no show. Espera aí. Você quer matar a mulher, caralho? Estou no show. Estamos participando de uma brincadeira. Está aqui... Quem está mexendo no meu celular é o Faustão. Coloca ao vivo. Ele está em Curitiba. Que show, Leandro? Você está no qual show? E quem é essa menina aí que você falou aquelas barbaridades lá? E além do mais, Leandro, no grupo da família, Leandro, que falta de respeito com as pessoas, Leandro? Eu acho muito escroto isso. Vamos lá, vamos lá. Família. Adriana, manda uma mensagem. Vamos. Ô, Leandro, que falta de respeito com a menina também. Gente, desculpa. Eu... Estava aberto. Mona Lisa, que isso? Isso chama-se... Ceremonio? Puta que paria. A galera manda... Que puta que paria. Uma cara do maluco. Vamos mandar esse cara aqui pra... Vamos mandar ele. Vou usar esse cara aqui. Esse cara que está no meu celular. Brincando. O que você acha dele? Foi ele que mexeu no celular até agora. Tua mãe está putassa, hein? Mãe. 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 Te amo. Mais do que o amor é capaz de amar. Vai mandar um áudio. Aí, mandou. Aí. 4 segundos. Olha como muda. Estava 30 segundos. Vai tomar a água, filha da puta. Agora... Beleza. Acho nada. Não achei graça nenhuma. Pra mim, são todos uns idiotas. Tua mãe quer falar no antigo do céu do Thiago. Ele está aqui no show. O Thiago acabou de falecer. Pra uma beleza. Uso. Não. E não tem como engravidar. Faz mais de anos que não te vejo. Você está louco? Usou drogas? Isla. Sei lá. Tá. Então, engravidei outra menina. Senhoras e senhores. Dizem dois palmas aqui para o meu amigo que participou. Com a besteira que foi esse webboob. Olha esse cara, maluco. Olha o cara que está no meu show. Olha o público do meu show. Craqueiro, velho. Eu vou mandar aqui. Tá ali. Esse é a hora. Tá ali de você. Tô pra ir. Gatão. Aí, maluco. Aí, mete a bica.